Urgente! Acaba de ser confirmado e acaba de ser anunciado uma notícia envolvendo Raul Gil, apresentador de grande renome, de grande sucesso. Chegou agora, pessoal, esta informação, chegou agora esta notícia que afeta e que atinge diretamente o famoso comunicador e também apresentador de grande renome e também de grande sucesso. Eu já te conto o que aconteceu com o famoso. Também temos informações que envolvem Daniel Alves. Chega agora, pessoal, esta informação, chega agora esta notícia que afeta e que atinge diretamente o ex-jogador de futebol. Também, pessoal, uma informação acaba de ser anunciada e confirmada envolvendo Evaristo Costa. Chega agora a esta informação, chega agora esta notícia que atinge e que afeta diretamente o famoso Evaristo Costa. Já trago todos os detalhes. Antes de eu trazer todas essas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não vai perder nada, não vai perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações, que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Agora chega uma informação às pressas que acaba envolvendo diretamente Evaristo Costa, comunicador e apresentador de sucesso. Isso porque, pessoal, segundo matéria publicada pelo site Observatório dos Famosos, o grande comunicador e apresentador acabou tendo, pessoal, o seu celular, o celular que ele utilizava furtado. É isso mesmo, ele teve o seu celular furtado em Londres, pessoal, onde ele mora atualmente. Depois de algumas semanas, o aparelho equipado com um rastreador acabou sendo achado, acabou sendo localizado. E acabou, pessoal, surpreendendo a todos com a localização deste celular. Segundo Evaristo, o celular foi parar na China. Então, esse celular que ele estava, que estava com o famoso, que ele estava utilizando em Londres, tempos depois, depois que foi furtado, ele foi parar na China. Vale destacar que o jornalista acabou fazendo essa descoberta e contou para os seus seguidores, para os seus fãs, gerando diversas reações humoradas por parte dos seguidores. Vale destacar que nas redes sociais, Evaristo acabou contando, pessoal, que achou o celular e o celular estava lá e ele revelou que as autoridades chinesas já acabaram sendo informadas sobre este ocorrido. Então, o fato de seu aparelho estar bastante distante do lugar onde foi furtado, isso acabou intrigando bastante não só os jornalistas, mas também os diversos seguidores que acabaram reagindo com diversas reações, pessoal, devido a esta situação bastante inusitada, vamos dizer assim. Vale destacar que os comentários que os fãs de Evaristo acabaram falando, acabou surpreendendo. Algumas pessoas dizendo que era um perrengue chique, outras pessoas falaram para ele ir até lá para localizar o celular, já outras pessoas acabaram dizendo, ainda bem que ele tem condições de ter outro, né? Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora vamos para a próxima notícia. Agora chega uma informação, chega uma notícia às pressas que afeta diretamente Daniel Alves. Isso porque, segundo, pessoal, uma matéria publicada pelo site de notícias Hugo Gloss, Nesta última segunda-feira, dia 25, o ex-jogador de futebol acabou sendo solto, depois que acabou pagando um valor, uma fiança no valor de 5,4 milhões de reais na Espanha. Ele, pessoal, acabou sendo, recebendo uma condenação por estupro, né? Mas, no entanto, após o pagamento da fiança, ele seguirá em liberdade provisória até que encerre as investigações. Vale destacar que, depois de muitas dúvidas sobre quem foi que teria ajudado, né, Daniel Alves a pagar este valor, já que suas contas estão bloqueadas, o jornalista esportivo Monkey Coach Al-Marie acabou, pessoal, dando uma informação com exclusividade de que o jogador Memphis Depay foi quem acabou pagando este valor para Daniel Alves sair da cadeia. Depay é holandês, né, e já chegou a defender a camisa da seleção da Holanda. Ele jogou, pessoal, com Daniel Alves no Barcelona lá no ano de 2021 e ele vem atuando no Atlético de Madrid. Então, pessoal, segundo informações que acabaram chegando, o jornalista, né, no post que ele acabou fazendo, ele relatou que Neymar não teve nenhum tipo de negociação, não teve nenhum tipo de participação na negociação deste valor. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixa aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Agora, chega uma informação às pressas que acaba de ser confirmada envolvendo Raul Gil. Uma informação foi divulgada pelo site Revista Quem, pessoal, envolvendo o apresentador. Isso porque ele, que tem 86 anos de idade, acabou indo até a Rede Globo de televisão, mais precisamente nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro nesta última segunda. Isso porque o famoso comunicador e apresentador acabou gravando, pessoal, uma participação, uma homenagem na atração de Luciano Huck, o Domingão com o Huck. No texto, pessoal, em seu Instagram, Raul Gil acabou dizendo o seguinte. Que emoção! Gratidão imensa ao Luciano Huck e à equipe da Rede Globo pela emocionante homenagem. Foi uma honra ser reconhecido desta forma. Obrigado pelo carinho e pelo momento inesquecível. Vou guardar este momento na alma. Acabou dizendo, pessoal, Raul Gil sobre esta situação, sobre esta homenagem que ele acabou recebendo por parte de Luciano Huck. Ainda, pessoal, de acordo com o jornal O Tempo, Huck, pessoal, e sua equipe acabaram recriando, né, o cenário do quadro Cartas e Cartazes, que acabou indo ao ar em 1980 no programa Raul Gil, na sua primeira passagem pela emissora de Silvio Santos, OSBT. Luciano Huck, através das suas redes sociais, acabou dizendo as seguintes palavras sobre o famoso. Isso não é uma visão, é Raul Gil no Domingão. Uma honra enorme. A vida é sobre gratidão. E a gente precisa agradecer sempre quem asfaltou a estrada pra gente. Acabou dizendo o apresentador Luciano Huck, em relação, pessoal, à participação e à homenagem, né, que Raul Gil acabou recebendo no Domingão. Muitos fãs de Raul Gil estão ansiosos para que vá ao ar esta matéria logo, pra que eles possam saber como foi a homenagem que Raul Gil recebeu. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Comente e até os próximos vídeos.